Fala na ação bigodeira, beleza? Pessoal, sejam extremamente bem-vindos ao canal Bigodinho Com, nosso canal de bigode E assim, é o momento da gente comemorar, tá? Pessoal que quer criar legalizado, pessoal que quer legalizado, cara, a gente venceu Cara, eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que uma hora ia chegar, tá? E aí todo mundo lutou, persistiu, e foi muita confusão na internet E foi um disse-me-disse, confusão pra lá, confusão pra cá E assim, queria deixar, tipo, a minha gratidão, tá? Ao Sargento Portugal, que desde a primeira vez que eu vi ele falando sobre isso aqui A gente compartilhou o vídeo dele lá no Instagram E eu vi um monte de gente falando sobre essa política Ao Gilson Daniel, também deputado, tá? Acho que o Gilson Daniel é do Espírito Santo O Sargento Portugal do Rio de Janeiro E a Nelly, acho que Nelly Aquino, que eu acho que é de Minas, tá? Também deputada federal É, tudo deputado federal Pessoal, agradecer demais a força Não, acho que não deve ter sido só eles, tá? Deve ter mais gente por trás O pessoal da bancada PET O pessoal da COBRAP, né? Então, assim, a gente viu que foi pressão de vários pontos, né? Então, assim, pressão política resolve problemas políticos E aí a gente tem que não dar bobeira, não vacilar Vamos fazer isso tudo certinho Aí alguém vai dizer assim Poxa, mas agora inventaram mais uma coisa A gente vai falar nesse vídeo sobre certificação A3 E pra quem é inscrito do canal E for através desse vídeo E de outros vídeos que eu vou estar deixando O link pra vocês poderem Ganhar desconto A pessoa que gosta disso Vocês vão ganhar desconto, cara Eu arrumei um desconto aí pra vocês Pra vocês poderem ter certificado A3 de vocês João, explica aqui o que é certificado A3 aí Cara, eu vou explicar E depois no final do vídeo Me ajuda a botar o nome nele aqui, ó Tá? Esse mocinho que tá aqui no Aqui atrás Eu vou já mostrar pra vocês aí no Continuar do vídeo Então, assim A gente tem parceiro novo no canal Tá? E acompanha pra vocês poderem entender Como que esse parceiro novo aí vai estar Contribuindo pro Pro sucesso E contribuindo aí com a classe passarinheira E principalmente Com quem é inscrito no canal Begadinho Com Tamo junto Fiquei com Deus Você quer se inscrever no canal, bicho É importante É importante Pessoal, e a novidade é o seguinte A gente vai ter 15% de desconto, tá? Pra quem foi inscrito aqui do canal E foi através do link Que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Chama o pessoal lá da Boabase Tá? O que que é a Boabase? Boabase e soluções digitais A Boabase, cara É uma empresa que tá desde 2018 No ramo de certificação digital, tá? Mas, assim Há muito mais tempo Eles estão trabalhando Com desenvolvimento de sistemas Com soluções digitais como tudo Automação Assim, é uma empresa especializada nisso, tá? E aí eu tô te indicando Um pessoal que Presta um serviço com qualidade Que vai te dar assistência E que eu acho que é extremamente importante Quando você tiver algum tipo de João, eu não entendi Eles não me responderam mais Vocês reclamam pra mim Eu vou dar um jeito de fazer contato com os caras Agradecer ao Vitor, tá? Pela parceria Vitor, tamo junto Obrigado pela confiança E eu espero que todos os inscritos aqui do canal E quem não é inscrito Que vai se inscrever Pra poder utilizar o desconto Seja bem atendido Que a nossa parceria aí dê certo demais Pessoal, é o seguinte Passou-se mais de um ano, né? A gente tava com as transferências bloqueadas Desde janeiro Eu acho que 5 de janeiro de 2023 E aí começou a ser liberada hoje 22 de março de 2024 A gente sabe que tem gente que ainda tá reclamando Tem momentos que o sistema do Detran vai dar pico E nem todo mundo vai conseguir E aí vai ter todo mundo podendo enxergar Quem já tem a certificação A3 Já consegue transferir Já consegue aceitar Pedir anilha, dar nascimento Tudo normal Que ainda O nascimento já tava dando pra dar, né? A solicitação de anilha Que não tava dando Dar fuga, esse tipo de coisa Agora sim Quem não tem certificação A3, cara Entra aqui no link João, o que é essa certificação A3? Tá, vou explicar pra vocês A certificação A3 Ela é um certificado de segurança É como vocês vão imaginar o seguinte O computador O celular de vocês é o computador Aqui, ó Vira uma chave token, tá? Vocês vão plugar no computador E automaticamente Reconhece como sendo a pessoa Dona dos dados, né? E aí o que vai acontecer? Quando eu comecei com o Victor Qual foi a modalidade Que a gente achou mais interessante? A... Em nuvem, tá? Você vai ter acesso a um sistema Que tu vai... O pessoal vai fazer uma entrevista Contigo Pro vídeo conferência Vai te ensinar A estar usando isso aqui, tá? E aí você vai instalar no teu computador Quando tu for Desculpa No teu celular E aí toda vez que tu for usar Tu vai ter que... Pra fazer esse tipo de coisa Com certificado A3 Tem que ser no computador A gente conversou O Victor falou que Enquanto o Ibama não criasse Ou atualizasse O sistema Cispice Criasse um novo programa Ou desenvolvesse ele pra O celular também ser compatível Não tem como, tá? Então assim Muito provavelmente o Ibama Não vai fazer isso agora A gente vai precisar de computador Né? E cara De certa forma É mais seguro Porque tu vai Sentar Tu vai ver com mais calma Né? Aquela coisa de Que na calor E aí às vezes Num sal quente Não enxerga direito Aceita E tá a numeração Da linha errada Aí tu já viu isso Para três meses Pra poder corrigir Então assim Talvez o computador Tá trazendo Segurança Né? E o certificado A3 É isso É pra trazer segurança Cara Quando tu vai lá Em vez de tu logar Com tua CPF E senha No Ibama Tu vai lá embaixo Certificação A3 Já vai tá plugado Quem tiver token Por pendrive Beleza Tem cartão Mas isso aí Tudo é mais custo Tá? Com o sistemazinho Em nuvem Aí vai aparecer O QR Code Teu celular vai Ler o QR Code Liberou Aí vai aparecer lá Teu CPF Com teu nome Tu acessa Pronto Tá tudo liberado Pra ti Então assim Espero que vocês Entendam E aí quem não entendeu Pode estar perguntando Nos comentários João Tem coisas aí Que tu falou Que eu mais ou menos Entendi Mas ainda tô cheio De dúvida Não tem problema Vocês podem Procurar o pessoal Da Boa Base Tá? Fala pra eles Quando vocês clicarem lá Já vai Já vai uma mensagem Pra eles poderem Ter certeza Aí tu fala Ó Sou inscrito lá Do João Ele falou Que a gente podia Procurar vocês Pra vocês tirarem Nossas dúvidas É porque assim Tem muita gente Comprando aí Direto em site Tá? O cara compra Direto em site Ele não conversa Com ninguém Ele paga o boleto Dele Beleza Mas lá Vocês vão ter Um suporte Tá? Vocês vão ter Suporte Vocês vão ter Garantia E aí Pô Vai vir renovando Aquilo ali A cada ano Tu paga Tu tem direito A suporte Tu tem direito A garantia Mudei de celular Tu conversa Com o pessoal De novo Eles vão lá E habilitam De novo pra ti Né? Que tem muita Empresa por aí Cara Que as vezes Eu não vou falar Da empresa dos outros Tá? Boa base Aí o cara Tá fazendo João Toda vez que tu Arruma um parceiro Assim Boa base Super top É porque Os parceiros Da gente É diferenciado Né? Então assim Boa base Vai ser a boa Solução aí Para os teus problemas De certificação Digital De certificação A3 Então assim Chama os caras O pessoal Do Vitor Lá Tem uma equipe Lá Inteira Disposição De vocês Pra estar atendendo O link Tá na descrição Do vídeo Vai estar aqui Boa base E vou deixar Louco Marca da boa base Que vocês podem ver Tá? Essa é o nosso Novo parceiro Aqui do canal E eu acredito Que nos próximos Vídeos Toda vez Vou estar Deixando o link Na descrição E de vez Quando eu lembrar Vocês Quando eu não Lembrar E aí Se alguém Que estiver Vindo esse vídeo Agora Eles atendem De segunda A sexta Tá pessoal Horário comercial Chamou o pessoal Lá Já teve retorno Conversou com eles Foi bem atendido Deixa nos comentários Pra gente poder saber Se teve alguma coisa Que tu não entendeu Ficou ruim De fazer esse negócio Cara E o mais legal Os caras Eu falo isso não? Eu ia deixar Por falar no final vídeo Eles parcelam em seis vezes No cartão de crédito Isso aí é extremamente diferencial É Seis vezes Então assim É solução Boa base Realmente é solução Pra esse problema digital Que a gente vai ter E vai ter gente Reclamando assim Ah João Eu não quero Mais um curto O governo Tá empurrando pra gente Posso falar uma coisa Pra vocês? Essa questão De continuar De ser um criador legalizado De continuar Sendo um criador legalizado De se adequar Ou não Cara Não é pra todo mundo Tá? E tipo assim Tipo Ah João Eu não quero Beleza Cara É só por isso que quer Tá? É por isso que quer Quer continuar Na criação legalizada Criar uma nova regra Virou A gente não A gente não cria regra A gente que é criador A gente Infelizmente assim A gente pode criar regra? Pode A gente tem que Saber votar A gente tem que escolher Bons políticos Pra que eles Nos representem Pra que eles Moldem a lei Pra que eles Criem leis Seja aprovado A gente seja beneficiado Enquanto a gente escolher Políticos ruins A gente tem que Aprender jogar O jogo da regra deles Tá? Então assim Eles mexem na regra A gente se adapta Eles mexem na regra A gente se adapta Se eles mexer Numa regra No qual tu não concorda Simplesmente assim Ó Parei de concordar Eu não quero mais jogar Esse jogo E aí Não tem problema nenhum Mas aí Por isso que quer Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E Eu acho que Boa Base aí Vai ajudar demais A nação passarinheira E principalmente A nação bigodeira Valeu pessoal Tamo junto Fiquem com Deus